e aí galera beleza vamos tá fazendo um react aqui no aqui da nova conexão z8 e galera vamos ver que vai vir mano não sei de nada espero que fale sobre os hacks da ranqueada vamos lá galera vamos ver o que vai vir nessa atualização aí a pera lindada e como eu já tô tomando que eu já tô gravando essa porra voltando de novo e aí galera como vocês sabem eu sou o john youtube bora lá galera vamos lá voltei que piada velha deixa o like rapaziada olá aqui quem fala é gêmea pena e como vocês já sabem fevereiro é um mês muito especial pois o crossfire brasil está completando sete anos então vocês podem esperar muitas novidades para esse outro mês opa aí sim a vez do crossfire brasil está trazendo um conjunto completo de armas vips é o conjunto de armas fera blindada contendo a qbz 95 de antigo silencer adagas fumaça flashbang e granada e comemorando aniversário comemorando aniversário do crossfire eu acho que essa granada aí galera deve ser a granada pela ação hein e daí se o cara tiver tiver um pouquinho longe se pegar é é caixão espero que seja assim né pô granada vip mano no final do vídeo vamos anunciar um evento em que três sortudos vão levar esse pacote vip de graça então fique ligado caralho peraí essas armas foram modificadas com biotecnologia de última geração habilite todo o potencial da qbz 95 equipando a batalha com as adagas e desert eagle silencer não entre para batalha sem elas além é claro do kit fera blindada com fumaça granada e flashbang vip confira comigo alguns atributos dessas vips incríveis atributos o vídeo vai ficar travando ou vou ter que baixar a resolução aqui mano a gente vai brincar dentro mesmo e bz vip eu não trouxe 9a mano já que é para apelar saca 9a vip geral vai comprar mano hum é mesmo e bz 95 fera blindada são marca furiosa aham acompanha o número de inimigos eliminados por sua arma desde a sua compra ah recarregamento ultra rápido é vip né tem que ser rápido o poder da fera blindada permite que ela seja recarregada numa velocidade incrível e como toda vip a qbz 95 fera blindada também tem outros atributos como munição extra para rife aham munição extra no modo mutação mutação 100% de bônus de experiência para você 30% de bônus de experiência para todos na sala e 20% de bônus de gp para todos na sala e a adagas fera blindada também tem seus atributos especiais velocidade do dragão ao usar as adagas você anda mais rápido que o normal caralho então vai ser apelação mesmo hein rapaziada saque do dragão troca de arma mais rápido ao usar essa arma e o atributo da desertigo silencer fera blindada é munição extra para pistola e para granada fumaça e flashbang fera blindada é também o saque do dragão nesta pré-venda iremos ter 3 pacotes de vips a venda o primeiro pacote terá qbz 95 no valor original de 95 mil zp o segundo pacote terá desertigo silencer e adagas no valor original de 120 mil zp e o terceiro pacote terá fumaça flashbang e granada no valor original de 45 mil zp e você poderá resgatar os itens bônus de acordo com a quantidade de pacotes de vips que você adquirir adquirindo um pacote você ganhará 25% de desconto e levará os seguintes itens bônus cartão postal e spray fera blindada permanente e você poderá escolher entre as seguintes opções um item de 30 dias ah não pra que 30 dias mano o cara o cara já vai tipo assim já vai gastar pra comprar vip pô mano que custa da arma de graça também ah não aí cagou no saco e você também levará 20 caixas escolhendo entre os pacotes de 5 unidades dentre as 3 opções abaixo super caixa e se você adquirir 2 pacotes de vips você terá um desconto de 30% no final da sua compra além dos 2 pacotes de vips adquiridos você também levará os seguintes itens bônus bônus cartão postal e spray fera blindada permanente e você também poderá escolher entre as seguintes opções um item de 30 dias um item de 30 dias tá aí galera como vocês sabem eu tenho aquela uma conta barrinha né que não tem vip vocês acham colocar nela comprar hein interessante né vocês dão sugestão hein galera também você deverá 50 caixas no qual você deverá escolher entre a lista de caixas abaixo além também de um item ou um personagem da lista abaixo hum pera aí mochila panda mais de 1600 ah mano tá de brincadeira porque não colocou permanente aqui cara põe na verde caraca mano põe em permanente nossa mano pera aí deixa eu ver aqui o negócio deixa eu ver aqui você também levará 50 caixas disponível entre os pacotes abaixo Tá, 10 super caixa Machado 10 super caixa Desert Riglo 10 super caixa 9A1 Ah, não Nem compro Shitek Shitek é 99 O cara toma um tiro Pra dar caixa o cara ainda fica com 1 de HP, mano Não compensa não Caixa Desert Riglo 1 Porra, aí eu quero... Opa, caixa da copy É essa aqui mesmo que eu quero Além também de um item Ou um personagem da lista Copy Peré, peré, peré Se você adquirir os 3 pacotes VIP Seu desconto aumentará para 35% E você levará os seguintes Bônus Cartão postal e spray Sera blindada permanente E você poderá escolher Entre as seguintes opções 2 itens de 30 dias Caraca Aquela caixa Show de bola Caralho 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 Além também de um item Ou um personagem Da lista abaixo E se você for um jogador VIP E já tiver qualquer VIP Em sua conta Ai, garoto Terá um desconto extra De mais 5% Na compra De qualquer um dos pacotes Da pré-venda E terá descontão Para outras 10 VIPs Também Se você adquirir Qualquer um dos pacotes Da nova VIP Você poderá levar As seguintes VIPs Com 50% De desconto Uau, deixa eu ver Predador Mó feia M4A1S Prisma A K47 Team Punk Machado Dragão Dourado A K12K Cibernética E Trinity Trinity A pré-venda acontecerá Entre 6 e 13 de fevereiro Eita bola Olá Múdica 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 Coisa rolou Na vida De cada jogador Desde o seu lançamento Até hoje Beleza 7 anos Que eu não ia passar Raiva Jogando isso Porque Não arruma Os lags Os bugs Não arruma Os hacks Nossa senhora Agora vai ter Diminuído um pouco Toda volta as aulas Graças a Deus Mano Mano de Mano de otário mesmo Foda É otário Usar hack Pra estragar A sala Mano Porra De palhaçada Comigo Qual mais É Vamos ver se vai falar Da ranqueada Até agora Falou nada Sabemos de muitas Histórias de amizade Casamento Superação Que começaram Dentro do game E se expandiram Para a vida real E queremos ouvir De você De como o CF Impactou a sua vida Ah Nessa parte Crossfight Pelo menos É Conhece bastante Gente Aí né Tipo Não é isso Com a amizade Única coisa Coisa que serve Que Nós ganhamos Amigos Amigos né Entre aspas Tem um que entra Fala que é amigo Já sabe Vem E fica apunhalando Por trás Convidamos Todos os jogadores A participarem Desse evento E nos contarem Um pouco De sua história Marcante Dentro e fora Do game Não vou contar Nada não Relecionaremos Três jogadores Que postarem Sua história No facebook Para receberem Um conjunto Completo Da nova VIP Será blindada O evento Começa hoje Dia 1º de fevereiro E vai até Dia 5 de fevereiro Ao meio dia Então se eu fosse você Eu não perderia Essa chance É rapaziada Acesse o link Do fórum Que deixaremos Aqui na descrição Do vídeo E leia O regulamento Do evento Um beijo Da Atena E até a próxima Beijinho Beijinho Beijo da Atena Sem mais nada Então galera É isso aí né Agora É ficar o critério Pera aí Deixa eu ver Que um negócio Que Onde que falou O negócio De PC O pacote 1 Será o valor Original 95 Pera aí O pacote Tipo Que é Só QBZ 95 Pera aí Pacote Pacote 2 É Deserte Iniciador Mais Adaga Ah tá É Deserte Adaga Caralho Deserte Adaga Vai Estar 120 E 45 DP Só das Granadas Caralho 120 Seguinte Tá Vai sair carinha Rapaziada Porra Será se compensa Pegar Aquele BZ Acho que Adaga Ali A Deserte Fechou De bola Então Aí Fica No meu Critério É Rapaziada É uma Sugestão Eu criei Aquela Conta Barrinha De Ouro E Tem nada De coisa Boa Lá Como Todo mundo Já viu Jogando Na live Tem sugestão Galera Vocês Acham Que Compensa Eu Vou Ver Qual Vip Vou Pegar Isso Vocês Acham Que Compensa A Vip Nela Original Já Tem A K Certo E A WMV Na Minha Segundária Tem A Ciborg E A Barrett A Barrett E A La Suat Que Eu Ganhei Né Rapaziada Eu Coloco Nela Tem Nela Tem Bastante Coisas Ela É A Minha Segundária Tem Mais Tem Mais Armas Top Lá MN E Tal Essas Coisas E Lá A Unica Coisa Que É A Vip De 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 Faca Que Eu Não Tenho Nenhuma Vip De Faca Eu Acho Seria Interessante Ponela Pegava Adaga Do Deserte Que BZ Não Acho Que Já Tem Ciborg Ah Não Se Eu For Comprar Acho Que Só Deserte Adaga Tem Um Pinóide Granada Também Deixa Eu Ver Aqui 120 Mais 45 Vai Dar 165 O Cara Poupou Mais 95 Conta Vai Dar 260 Palmas Tá Maluco Ah Não Só Adaga E O A Deserte Tá De Bom Tamanho Granada Acho Que Não Vai Mudar Em Nada Só A Granada Você Pica Mesmo Mas Fica Por Aí Então Galera Vocês Deem Sugestão Aí Vocês Comenta E Fica Com Deus Até A Próxima Rapaziada Foi E Deu E Tâs